Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu sou coordenadora de implementações aqui do LEPs e estou aqui para falar com vocês sobre saúde mental na escola. A escola, ela se constitui em um dos ambientes de maior influência sobre o desenvolvimento de crianças e jovens. Isso porque é lá que eles passam boa parte do tempo e é lá que eles interagem com uma grande quantidade de pessoas. Em um contexto, para ele ser favorável a um desenvolvimento saudável dessas crianças e desses jovens, precisa ser um contexto que promove saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, é importante a gente ter em mente que saúde mental é um estado de bem-estar influenciado, determinado pela interação de diversos fatores. Esses fatores são biopsicos sociais. O que isso significa? Que desde segurança alimentar até suporte emocional são aspectos que dizem respeito à saúde mental e a escola tem papel nessa pauta. Alguns dados têm demonstrado que a escola anda tendo dificuldades em configurar em um ambiente que promove saúde mental. Uma pesquisa do Unicef de 2022 mostrou que, dentre os adolescentes que desistiram da escola ou pensaram em desistir da escola, alguns dos motivos são por não terem se sentido acolhidos, por terem sofrido racismo e outros tipos de preconceito, por terem vivenciado contextos de violência. E todos esses motivos, a escola tem uma super implicação. Um ambiente escolar que pauta saúde mental e promove saúde mental desde cedo em todas as etapas é um ambiente favorável ao acolhimento. É um ambiente muito mais positivo. É um ambiente que se torna mais propício ao aprendizado, inclusive. É um ambiente que ajuda na prevenção de aspectos e questões mais graves de saúde mental no futuro. É um ambiente que permite a identificação de estudantes que estão passando por dificuldades diversas. É um ambiente que auxilia na prevenção de comportamentos de risco, como uso e abuso de substâncias e auto-lesão. E também é um ambiente que consegue olhar para esse jovem, para essa criança, de uma maneira muito mais individualizada. Porque ele entende que existem diversos fatores que determinam essa saúde mental e esse bem-estar dessa criança e desse jovem. Então, a escola, com uma política pública de maior alcance para o público infantil juvenil, ela precisa se preocupar com o ambiente que está sendo ofertado para esse jovem, para essa criança. Ela precisa se preocupar com as relações que acontecem dentro desse ambiente e, mais que isso, ela precisa ampliar suas preocupações para além de aprendizagem. Então, quando a gente pauta saúde mental dentro da escola, isso é particularmente importante no Brasil, que é um país super desigual. E a escola se tornando esse ambiente de promoção de saúde mental, pode ser que seja o único ambiente protegido que essa criança e esse jovem frequente... Então, quando a escola se envolve nessa pauta, é uma forma também da escola ofertar uma educação muito mais equitativa do que está sendo ofertado agora. Espero que minha fala tenha contribuído com vocês. Até a próxima! Se vocês estão gostando dos conteúdos, continue nos acompanhando e sigam o Leps nas redes sociais. Obrigada! 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 Obrigado.